Quando eu fico sem te ver, meu coração, ai, 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 bate sem jeito, amor Vejo a noite se perder, e essa vontade de te ver, não passa Lembra o teu corpo juntinho ao meu, ai, um sonho em pleno luar Foi tão bonito, mas só ficou saudade Vem que eu te quero, meu amor, não me abandone, por favor, fica comigo Vem acender essa paixão, e libertar meu coração desse castigo É tão difícil sem você, não me deixe enlouquecer por esse amor Nosso amor ainda tem jeito, volte logo pra acalmar meu coração